Eu sou Edmão França, do projeto de inclusão digital Casa Brasil, do estado do Piauí, do estado de Parnaíba. E participar de todas partes no Brasil pela primeira vez é uma experiência mais inovadora. Até porque a gente que vem da periferia e faz o trabalho de inclusão digital nos telecentros que a gente tem, que usa vários recursos audiovisuais e recursos da tecnologia, também com soft livre. E estar nesse evento aqui é estar trazendo de lá, de nossa comunidade para cada experiência vivida com a tecnologia da informação. Também estar levando aqui novas tecnologias e informações para que o povo de nossa comunidade possa aprender a manipular elas, possa apropriar elas, possa também estar visualizando no mundo todo o que está acontecendo de inovação no planeta. E o Campos de Parte apresenta isso, um encontro mundial, de pessoas que se convivem diariamente com a tecnologia e estão agora aqui a serviço para também transferir essa tecnologia da informação e reconhecimento através das oficinas que acontece em todos os partos. Para nós é uma experiência sensacional, fundamental. Com certeza essa semana a gente vai estar levando muito, muito das oficinas, dos cursos e até mesmo das amizades que a gente está fazendo aqui no projeto.